Olá gente, meu nome é Rodrigo Marrone, eu sou coach, sou especialista em coach financeiro e sou também criador do instituto IRM de coach. Então hoje aqui no nosso vídeo do Minuto Coach, eu quero trazer para vocês um pensamento, pensamento triste, mas necessário. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós nascemos para fracassar. Tenho certeza que se hoje tu chegar em casa e falar para a tua família que tu perdeu o emprego, todo mundo vai ficar triste, claro, mas as pessoas vão entender. Elas vão falar para ti, não, tudo bem, isso é normal, é a crise, faz parte, tu trabalhou e tal, por aí vai. Se tu quer uma oportunidade alguma, sei lá, num time, numa equipe e tu não conseguir, as pessoas vão te entender. Elas vão falar, tudo bem, pois é, tu não nasceu para isso, tu não teve condições, tu não começou mais cedo e por aí vai. Então não importa o que tu fale, o que tu fracassou, as pessoas vão te entender. Se tu falar que terminou o teu casamento por algum motivo, as pessoas vão te entender. Não dizer, pois é, que hoje em dia a correria do dia a dia está complicada de manter uma relação, de repente vai ser melhor assim. Só que ser uma coisa que me motiva é fazer o que ninguém espera. Quanto mais falar para mim que eu não vou conseguir, mais motivado eu fico para conseguir. Então comece a pensar dessa forma, se por acaso tu perdeu o emprego, pensa que foi por algo bom, que agora tem a oportunidade de conseguir o emprego que tu gostaria, que agora tem a oportunidade de abrir a empresa que tu gostaria, que agora tem a oportunidade de repensar a tua carreira. Se terminou um relacionamento, pensa que agora tem a oportunidade de ver o que realmente tu te importa, quais são teus valores de verdade e então encontrar algo que te faça bem. Não fica pensando que tu nasceu para fracassar e tu vai fracassar. Pensa que tu nasceu para fracassar, mas tu vai fazer diferente. Quanto mais gente dizer que tu não vai conseguir, mais tu vai conseguir. Coloca isso na cabeça então, nós nascemos para fracassar, mas nem todo mundo vai aceitar isso. Eu não aceito, eu faço a mudança na minha vida e eu ajudo pessoas a fazerem mudanças na sua vida. Então dá um jeito e não deixa que falem que tu vai fracassar. Ou melhor, quando falarem que tu vai fracassar, aproveita isso como impulso para dar certo, para que tu faça diferente e que tu tenha sucesso. Certo gente? Então essa é mais uma dica do Minico Coach e em breve com mais algum vídeo para vocês aí. Um abração.